Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? A gente acabou de sair aqui da Avenida Italuvú. Estou pegando acesso aqui para entrar aqui para a Avenida Ipanema. Vou pegar aqui a nossa esquerda aqui. Está levando vocês junto comigo até Votorantim. Estou indo atender o docelinho lá de Votorantim. Faz tempinho que eu não gravo vídeo ali. Estou indo ali para Votorantim. Eu vou estar levando vocês junto comigo. Vamos lá? Vamos rodar? Aqui a gente está na Avenida Ipanema, aqui em Sorocada. Sentido Bairro Centro. Para todo mundo aí que já é inscrito no canal, muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações para o YouTube estar avisando você dos novos vídeos. Clicar no joinha para fortalecer o canal. Deixe o seu comentário que é muito importante para eu saber o que você está achando do vídeo. E compartilhe esse conteúdo para que ele esteja alcançando mais e mais pessoas. Vou divulgar o trabalho para mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente acabou de acessar aqui a Avenida Dom Aguirre, que vai margeando aqui o Rio Sorocada. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. A Avenida Dom Aguirre, que vai ter mais sentido o Raposo Tavares e o São Torantino. que aqui é a esquerda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente saiu de lá da avenida Itabubu e eu trouxe vocês até aqui que eu vim atender aqui o docelinho não se esqueçam, se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações deixa o like compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas e não esqueça o seu comentário tá bom? então, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo bom dia, boa tarde, boa noite tá? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau